Espera Pra que essa pressa tosca para mim? Catalogar Não me coloca nessa caixa Eu não quero entrar Não adianta empurrar Não vai conseguir me convencer Que nesse segundo já deu pra atender Não vou conseguir adaptar A aprender A engolir perspectivas diluídas Não desce meu bem E essa tal de ti E essa tal E essa tal de ti Incerteza pode até ajudar Meu mundo é ampli Lá e lá vou eu É assim que a cabeça eu quero É me libertar Meu mundo é ampli Lá passa só Ser Não quero Verdades e de gestas Eu não quero Nem saber Tentativas Tentativas Tu Mãe estás pré-pronta Eu não Entendro Não vai entrar Mãe Eu não Não vai entrar Eu não Entendrei Entendrei Não é pela idade não vou sofrer E virar quem não sou só para te satisfazer E essa tal de incerteza pode até me ajudar Meu mundo é um lei lá e lá vou eu Parece que a cabeça, parece que a cabeça eu quero é me libertar Meu mundo é um lei lá e lá vou eu só Ser tão nome 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 Música E se eu conseguir te apresentar Detalhes que está ainda ignorando E se eu conseguir apresentar Será que você consegue se libertar? Música E essa tal de incerteza pode até ajudar Meu neum lila e lá vou eu Plena senca cabeça eu quero é me libertar Meu neum lila passar Ser tão amig Tô amig Tô amig Tô amig Tô amig Tô amig Tom Tô amig Tô amig Legenda Adriana Zanotto